No Espaço da Lara, maquiagem masculina, que tal? Estamos aqui com o Helder Rodrigues Mara, que vai falar de maquiagem para desfile masculino. Sempre me perguntam sobre cobertura do masculino. No desfile tem que ter uma maquiagem, maquiagem mesmo, uma correção? Como é que funciona? Na verdade é uma maquiagem que não é maquiagem. Os meninos já tem geralmente a pele bem boa, então a gente hidrata. Jura? Juro, juro. Estão se cuidando, então. Super, a gente fica sempre no pé, usa protetor solar, usa faz isso, passa creme. E eles já vêm super bem polidos pelas agências, com a pele boa, então a gente tem hidratado só as peles. E aí às vezes faz a barba, fica um pouquinho vermelho, tem uma manchinha aqui, outra ali, a gente cobre com um corretivo muito leve. Já não teve algum que teve um lápis no olho, alguma coisa assim? Os meninos ficam meio bolados, ficam passando maquiagem, eles aceitam uma boa profissão, né? Olha, 90% aceita na boa, alguns não. Eu vi que você tava cortando o cabelo. E cortar o cabelo? Porque cortar o cabelo é tipo drama, né? Porque se não é o corte que o cara tá usando, se ele tem que fazer uma coisa bem radical. Sim, mas aqui na verdade a gente tá mantendo a estrutura de cada cabelo, então os compridos vão compridos, os cacheados vão cacheados. Eu tô cortando mais os curtos, mas é só pra ter um acabamento. Então eles querem fazer isso, porque de uma maneira ou outra eles já fazem isso no dia a dia. Então fazer aqui comigo eles acham... Mas de graça? De graça, exatamente. O cara chega com uma pele meio seca pra hidratar, você tem que perceber se a pele é mais oleosa, se a pele é mais seca, ou você tem um produto que vai pra tudo. E qual que é a dica? A gente tem que usar produto específico pra cada pele. Aqui os meninos, na verdade, vem com a pele super bem cuidada, como eu já disse. Então a gente acaba hidratando todas, mas alguns que você sente que tem um pouco de oleosidade, que enfim... É, o tipo de pele, a gente usa um primer específico pra tirar oleosidade, não ficar com a cara de sujo, né? Explica o primer, porque até um certo tempo atrás, assim, eu não tava muito ligada, tipo, porque eu tinha meus produtos que eu usava, já funcionava. Daí todo mundo, ai, primer, BBB, bababá, BBB, meu cu. Qual que é a do primer? É, na verdade, eu uso como controle de brilho, assim, então eu uso muito na zona T, eu uso em mim, na verdade, no dia a dia. Pulei carnaval de primer, não suei, funciona mesmo. Alguns, esse que eu uso, eu amo. Pode falar, Marcos, aqui. Pode falar? Pode falar tudo. É um super mineral que eu amo. E deixa eu ver. Esse aqui, que é fantástico. Gringo. É, mas já vende no Brasil. Ele é mineral, ele é fantástico, porque na verdade ele não muda a textura da pele. Então, é só você passar na zona T, que é na testa, no nariz e aqui que você vai ficar. E aí, no caso das meninas, você põe o primer e aí depois... Aquela que fica querendo prender. Claro, sim. Sim, primeiro pode usar hidratante, na verdade, porque daí a pele fica com fiso, saudável. E por cima você usa o primer na zona T e enfim. E depois ainda por cima a base, o corretivo, não acumula muita coisa? Não, na verdade, se não precisa de base, já pula pro corretivo. Às vezes precisa, daí você pode passar base. E eu costumo fazer pele super leve. E outra coisa é a questão tonalidade de pele com primer. Tipo, ele é uma cor única? Sim, esse na verdade é incolor. Ele é com siliconezinho, não sei se a gente consegue ver aqui. Ele é bem transparente, então você pode usar em qualquer pele. E olha como fica, automaticamente, mate e linda. Tá, meu bem. Helder, meu amor, obrigadíssimo pelas suas dicas. Por estar aqui no Nos Passos da Lara São Paulo Fashion Week, verão 2015. E te vejo daqui a pouco nos próximos desfiles, pra gente falar mais de maquiagem e dicas. Obrigada.